Olá pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. Eu não sei porque eu falo bom dia, porque você pode estar assistindo esse vídeo de noite, de manhã cedo, de tarde, tanto faz. Olha só, saí do Texas, uma temperatura coisa mais gostosa, pessoal, maravilhosa, no solzinho, na piscina, pra vir pra isso aqui. E vocês não têm noção da briga que a gente tá tendo essa semana, da nossa labuta aí, pra fazer o transporte desse milho aqui pra planta de etanol. Então, esse milho, ele tá em Silobolsa, lá na Dakota do Sul. E o que que acontece é que a temperatura tá, durante o dia ela fica elevada, essa neve derrete, forma lama, forma aquele banhado, forma aquela sopa. Durante a noite esfria, congela, neva novamente, outro dia tem neve fresquinha, a gente tem que entrar com a pá, principalmente quando vai começar o Silobolsa, engatar ela na máquina. Tem que entrar com a pá, limpar, usar a pá carregadeira, um trabalho, uma briga, mas faz parte. E já que eu tô meio metido a caminhoneiro aqui mesmo, então fazendo esse vídeo aqui, com o celular na mão, e com o meu fone de ouvido aqui, olha só, só abrir um parênteses rapidinho aí, olha só que legal, pessoal, essa torre aqui, essa é uma torre de resfriamento, é como se fosse o radiador do carro, o radiador do carro de vocês, porém numa escala gigante pra fazer o resfriamento da planta de etanol. Todos os sistemas aí, eles têm esse líquido de arrefecimento que passa, são tubos muito grandes aqui. Olha o tamanho. Imaginou? A mangueira do radiador do seu carro, daí compara com isso aí. E aqui onde fica armazenado o combustível? O etanol faz o carregamento do trem aqui assim, a pá carregadeira fazendo a limpeza. E essa é a vida na Taquata do Norte, bem diferente do que a do Texas. E daí aqui assim tem um baracão que eles têm o DDG, lá atrás também tem uma pilha de DDG, onde eles conseguem fazer o carregamento de dois caminhões, aqui nesse baracão não faz o carregamento. Esse baracão aqui alimenta o sistema, uma esteira, que faz o carregamento aqui na moega. Olha só, já tem caminhão na fila aqui do DDG. E daí assim funciona, aqui deixa eu abrir o vidro, passar frio aí, mas vale o like. Olha só a montanha de destilado lá dentro. E daí essa pá carregadeira é que organiza, faz a limpeza aqui, daí tem um sistema que passa aqui por cima, um sistema de esteira. Já mostro pra vocês. E o companheiro aí esperando pra fazer o carregamento, já tem alguém carregando lá. E daí aqui também tem os trilhos de trem embaixo dessa neve toda, onde eles podem fazer carregamento no trem ou descarrega milho. Esses caminhões aqui a maioria, pessoal, ou é de Montana, ou é do Idaho, ou até mesmo do Canadá, que vem com esses bitrenzinhos um pouco maiores do que os nossos bitrens aqui da Dakota do Norte. Olha aqui, ó, que passo do DDG. O cara tá fazendo um conserto aí. Tem essa esteira que leva lá pra cima. E daí lá tem um sistema de guindaste ou algo assim, onde ele consegue fazer um braço móvel que ele vai, faz o carregamento de todo o caminhão. O caminhão só mexe uma vez. Esse aqui mexe uma vez porque tem essa segunda caretinha aí. Se fosse uma careta só como o meu, aí não mexia nem uma vez. Deixa eu ver se eu consigo mais perto aqui. O cara provavelmente vai ficar, ó, por que eu não espero lá fora? O cara aí querendo me empurrar pra fora. Só pra mostrar pra vocês, olha só. Tá vendo que legal esse braço aí? Isso aí é o que faz o carregamento do produto. E é assim mesmo, a gente tem que ir lá fora, passar um pouco de frio. Eu vou tentar colocar alguns vídeos, pessoal, do que andou acontecendo aqui nessa semana pra vocês verem as condições que a gente trabalhou. Mas nós conseguimos movimentar bastante milho, bastante milho mesmo, com os nossos quatro caminhões, mais um quinto que a gente contratou, mais o sexto e o sétimo. É, a gente tá com entre sete e oito caminhões puxando milho. Então, o problema é que só faz uma carga por dia, só consegue carregar de manhã cedo. E aí, hoje de manhã, eu resolvi sair cedo de casa, às quatro horas da manhã, porque eu queria fazer, tava com o meu caminhão carregado, queria descarregar duas vezes e carregar duas vezes lá no silo bolsa pra deixar carregado pra segunda-feira. Hoje é sexta. Mas, acontece que as estradas estão muito, 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 muito ruim. Tá terrível, muito difícil de enxergar. Então, eu acho que vai ser um dia mais... Não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou voltar pra descarregar ou se eu vou ir pra casa e vou parar. Mas isso eu vou decidindo durante o vídeo e eu vou mostrando pra vocês. Pessoal, o que vocês acharam dos vídeos do Texas? Legal, não? Agricultura um pouco diferente. Provavelmente, eu em breve vou descer novamente pra lá e eu quero ver se consigo ir com um pouco mais de tempo pra mostrar mais coisas pra vocês. E quem sabe, aos poucos, ir mostrando um pouco de outros lugares dos Estados Unidos também. Mas, isso vale a pena vocês deixarem nos comentários a sua opinião e o que você pensa sobre isso. Estaciona aí no meio do pátio, pra trancar tudo o poço. Que barbaridade! Opa! Ah, não. Esse aí é o meu caminhão. Dá pra ver quando o fazendeiro não sabe dar ré no caminhão. Vai de frente mesmo. Vale tudo. Olha só quem vem aí. Olha só quem vem aí. Não preciso nem falar que essa é a desvantagem do Silobolsa durante o inverno. Mas faz parte. Faz parte do show. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá e fora para mostrar a situação para vocês. Fazer o descarregamento. Essas são uma das mordomias que a gente tem ainda. Eu bato a suspensão aqui. Esvazia a suspensão a ar. E já fecha a lona também. Deixar fechadinha. Mas olha só, pessoal, o tamanho dos blocos de gelo aí que caem nos caminhões. Quando o pessoal abre, tá vendo aí, ó? Isso aí é puro gelo. Então é fácil. E olha como é que o meu caminhão ficou gelado. Nossa, que frio. Tem que usar no casaco. Então essa aí é um pouco da labuta do gelo aí. Não é fácil não. Eu sei que... Se eu fosse caminhoneiro que viajasse por todo o país, foi inverno e eu ia vazar daqui do norte. Ia lá para o sul, para algum lugar diferente. Vai dar um pouco mais quentinho. Quando não é tão frio. Agora eu quero mostrar para vocês, são 11 horas da manhã, como muda. O vento está bem mais fraco agora. Olha só como mudou o cenário. Então, vim lá da Dakota do Sul, guardei o caminhão na fazenda. As rodovias ainda estão com bastante gelo. Está bem ruim. Não tem motivo para apressar. Caso você tiver... Caso você tiver, você trabalha comercialmente, você é um motorista de caminhão e você tem que cruzar por um lugar com um clima desses, tudo bem. Você vai força, você vai mais devagar, presta mais atenção e para tentar passar disso. Mas como a gente não tem essa necessidade, nós não somos transportadores comerciais onde a gente tem que fazer transporte para faturar para a empresa. Melhor esperar. Amanhã é outro dia. No caso, segunda-feira é outro dia e a gente pode fazer com mais calma. E esperamos que esteja um pouco melhor nesse estilo aqui de visibilidade e tudo mais. Porém, quando a gente olha bem lá no fundo, a gente tem que ter um nevoeiro bastante grande, bastante forte. Então, esse clima calmo e bonito aqui é realmente só aqui. Aqui para todos os lados dá para ver que tem essa névoa pairando. Essa é uma das diferenças. É algo que eu acho muito interessante, que você pega o avião aqui, você voa em torno de duas horas e meia, três horas e você está no lado oposto da moeda, onde a temperatura é 35 graus, calor demais, seco, clima desértico. E aqui a gente está nessa geladeira, literalmente. Então, é muito interessante. Isso é as maravilhas da natureza. Mas olha aqui, vocês conseguem ver como está assoprando? Caso vocês quiserem ficar uns segundinhos a mais nesse vídeo aqui, a rodovia pessoal está a um ou dois quilômetros aqui na frente. Ah, na verdade, a uns dois quilômetros e meio nessa direção. E eu já vou chegar lá. Eu quero mostrar para vocês onde é um banco de neve imenso que eu tive que planar ele com o para-choque do meu caminhão para conseguir entrar. A sorte é que era essa neve fofinha que o vento assopra, então não teve problema, porque se fosse uma neve mais pesada, se fosse um bloco de gelo, eu provavelmente não conseguiria ter passado. Ou se eu tivesse tentado, talvez o meu caminhão ia estar atolado agora lá. Mas era um banco de neve, uma neve bem fofa e até foi bem satisfatório. Quando eu passei por ela, a frente do caminhão bateu naquele banco de neve e saltou neve para tudo que é lado. Voa oportuno, mas é assim mesmo que funciona. As diferenças da neve, que você tem a neve fofa, a neve seca, você tem a neve pesada, você tem a neve que você transforma em gelo. Então, mais ou menos isso aí. E aqui agora é o lugar onde eu tenho que adivinhar onde está a estrada. Hoje de manhã foi realmente complicado, aí não dava para ver nada, nada. Estava tudo coberto por neve, se colocava farol alto, virava uma parede branca na tua frente. Então, foi uma bagunça. Olha aí, eu passei com o caminhão, não foi nem uma hora atrás. E já fechou, já fechou grande parte desse banco de neve aí. Era esse aqui mesmo. Ó, tu consegue ver o raço, mas sei lá embaixo, já fechou tudo. Então, aqui se tem um barranco bem grande, é aqui no meio, pessoal. Eu vou afirmar com vocês com toda certeza que deve de ter uns 4, 4 metros e meio de neve, porque tem o barranco da estrada. Ó, ou até mais, é nesse estilo aqui. Porém, como eu sempre digo, o vídeo não faz justiça. Caso você ir num lugar onde tem um barranco bem grande, você filmar, você fazer um vídeo, até mesmo tirar uma foto, depois você vai olhar na tela do telefone e vai falar, meu, nem parece que é um morro, mas é assim mesmo. E daí aqui assim, ele já vai avançando no meio da, dentro da estrada, né? Então, o caminhão com a lâmina, o snowplow tem que passar e fazer a limpeza. Pessoal, esse aí foi mais um vídeo muito diferente, mostrando aí que eu saí lá de 35, 38 graus Celsius de temperatura e eu cheguei aqui nesse universo gelado novamente. Espero que nas próximas semanas, talvez no próximo mês, eu vá para o Texas novamente e eu vou levar vocês junto comigo. Vou tentar mostrar outras coisas um pouco diferentes que eles têm lá no Texas, que a gente não tem aqui. Então, os Estados Unidos é um país gigante, um país imenso. Muita coisa para mostrar, muita semelhança e muita diferença. Então, é sempre legal você conseguir mostrar tudo isso para as pessoas entenderem um pouco mais e conhecer um pouco melhor esse país através do Canal América Rural. Um forte abraço e até a próxima! Música 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 Música